Olá, eu sou Ednei Paine e esse é o Jornal Últimas Notícias da TV Cidade Bento. Jornal edição de quarta-feira, hoje dia 30 de junho. Hoje estamos nos despedindo desse mês. Os destaques do Jornal Últimas Notícias de hoje são Expositores. Estão abertas as inscrições para a Expo Inter 2021. Jogos da dupla Grenal de hoje. Hospital de Campanha fecha as portas por falta de recursos estaduais. Preço da energia fica em 52% de alta. Enem 2021. Anjos Unidos recebem doações. Roubos constantes de automóveis em Bento Gonçalves. Neve à vista na cidade. Esses são os assuntos que iremos abordar no Jornal de hoje. Na Expo Inter 2021, as agroindústrias e empreendimentos de artesanato rural terão seu lugar garantido. Serão 7 mil metros quadrados à disposição. Os interessados em expor seus produtos no pavilhão da agroindústria familiar deste ano têm o prazo até o dia 9 de julho para as inscrições. Que poderá ser feita nos escritórios municipais da EMATER e na Federação dos Trabalhadores da Agricultura e Agricultura Familiar. Para participar do processo de seleção, a agroindústria precisa estar incluída no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, com regularização ambiental, sanitária e tributária. Além disso, apresentar-se no processo de inscrição o extrato da declaração de aptidão ao PRONAF, um licenciamento sanitário válido e um atualizado. Então, se você pretende vender seus produtos na Expo Inter, se apresse que o prazo está apertando. Vamos falar agora um pouquinho de esportes? Hoje tem jogaço pelo Brasileirão. Inter e Palmeiras, o complicado confronto acontecerá no Beira-Rio às 19h, com a transmissão do Canal Pago da Premiere. Vamos ver se a equipe colorada manda para longe a surucubaca e conquista a sua primeira vitória em casa neste campeonato. O Grêmio também tem confronto em Caxias do Sul, na Casa de Juventude, hoje às 21h30, com transmissão pela TV aberta. Olha aí, o Juventude tem nove pontos e o Grêmio é o Lanterninha com dois pontos. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Amanhã teremos mais informações destes dois confrontos para vocês aqui no Jornal. A Prefeitura de Birité, em Minas Gerais, hoje fecha o Hospital de Campanha da cidade. E o prefeito trata como justificativa que a cidade não consegue mais arcar com as despesas. E o governo estadual não tem dado apoio financeiro suficiente. O prefeito William Parreira divulgou em uma nota que não consegue mais manter essa estrutura. E os internados na UTI serão deslocados para a UPA Municipal. Este hospital de campanha, por ser bem grande, conseguiu atender as pessoas na cidade e também da região metropolitana de Minas Gerais. Ele foi muito importante na última onda que aconteceu e lotou todos os hospitais. Como a gente alertou ontem, a energia elétrica vai subir de patamar de preço. E a nova cobrança pela bandeira vermelha 2 começa amanhã. É isso aí, nem folga para respirar. Amanhã foi estipulado 52% de aumento. Não como os especialistas tinham previsto, né, que era 84%. Mas isso aí também é um aumento significativo. Pegamos, por exemplo, o valor do leite. Onde eu estive em um mercado e constatei que o preço do leite em caixinha Santa Clara 1 litro estava R$ 3,99. E se esse produto sofresse o mesmo aumento que a luz, ele iria para R$ 6,00? Se assustou agora? É isso mesmo. Se o leite de R$ 13,99 sofresse 52%, ele passaria a R$ 6,00. Tendo em vista isso, o consumo desse produto iria despencar. Daí o mercado iria vender menos, contrataria menos funcionários e a economia também iria ter uma queda na arrecadação. Eu não sou um especialista, mas agora vamos falar com você, com você que é comerciante. O que aconteceria com o seu negócio se o preço de todos os seus produtos repentinamente aumentassem 52%? É, com certeza você iria vender cada vez menos. Os seus clientes iriam para outro comércio, não é? Só que o aumento da energia não dá para diblar. Não tem como você ir para outro lado. A não ser que você tenha placas fotovoltaicas que são muito caras e nem todo mundo tem lugar para pôr elas. Então, se quiser usar a energia elétrica, galera, o jeito é pagar. As inscrições para o Enem 2021 se inicia hoje. Os interessados poderão se inscrever na página do participante até o dia 14 de julho. A taxa de inscrição é R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito por meio de uma guia de recolhimento da União. Os resultados finais das solicitações de isenção do valor foram divulgadas pelo Inep no dia 25 de junho e estão disponíveis na página do participante. Os interessados em fazer o Enem 2021 deverão realizar as inscrições no exame, isentos ou não do pagamento. O Inep preparou um passo a passo para ajudar nas inscrições. Para isto, basta você acessar a página do participante no endereço eletrônico. Preste atenção. Enem.inep.gov.br As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Ontem foi o dia da solidariedade. A Polícia Rodoviária Estadual realizou a entrega de doações da Campanha do Agasalho à Associação Anjos Unidos. Uma associação que necessita muito da ajuda de todos, pois ela auxilia cerca de 150 famílias com necessidades especiais. A entidade é presidida por Alcindo Riviera e tem a sua sede no bairro Licorçu. A associação é uma entidade sem fins lucrativos e, nesse momento de pandemia, ela precisa muito mais do seu apoio. Se você se identificou com a causa, pode fazer a sua doação pelo telefone. Código diário 54-99-50-0570. A Associação Anjos Unidos aí agradece em qualquer valor, qualquer coisa, qualquer doação. Vale a pena ajudar, vai fazer muito bem para o seu coração. Há bastante tempo, estamos falando que os roubos de veículos estão se intensificando aqui no município. Então, todo cuidado é pouco. No início da semana, um homem de 66 anos teve seu automóvel Ford Ka Prata levado por bandidos. Depois de dar carona a duas pessoas que, de acordo com ele, ele não conhecia. E próximo ao local que ele deixaria os meliantes, na Avenida Alencar, Castelo Branco, próximo à entrada do bairro Eucaliptos, um dos bandidos encostou um instrumento que lhe parecia uma arma no pescoço e disse para ele saltar do veículo que ele iria para o porta-malas. Nesse momento, o homem saiu correndo e deixando todos os seus pertences no automóvel, inclusive celular e dinheiro. Também aconteceu outro roubo na rua Ângelo Marcon, no bairro São Roque, quando um automóvel foi levado. Ele que estava na frente da residência do proprietário. E também o proprietário não soube revelar a hora aproximada do roubo. Mas o veículo foi encontrado horas depois no bairro Aparecida, sem o pneu sobressalente, o esterpe, né? E sem a bateria. Temos que nos cuidar cada vez mais. Vamos, então, passar para um bloco comercial rapidinho e voltamos em seguida. Diversão adulta é no Class Night Club, agora sob nova direção. Venha conferir as grandes novidades. As gatas mais tops da região estão aqui. Ambiente aconcheguante e climatizado, onde você encontra aquele atendimento especial. Class Night Club, a partir das 21 horas de segunda a sábado. Esperamos por você aqui, ao lado da rodoviária em Bento Gonçalves. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Natal Fitness. A sua loja de acessórios esportivos em Bento Gonçalves. Lá você encontra uma grande quantidade de acessórios e roupas de alta tecnologia. Especializada para o segmento esportivo. Pensou em esporte? Pensou certo! Natal Fitness, que fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado. 270, Cidade Alta, ao lado do Shopping La América. Esperamos por você! Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Class Night Club, diversão adulta, Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Também temos o apoio aqui da JS Computadores, assistência técnica especializada para o seu notebook. JS fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ligue 984-296085. Voltando ao nosso jornal. A partir de amanhã, o Museu do Imigrante de Bento Gonçalves cedia a exposição Poeira das Memórias, do artista visual caxiense Vinícius Guerra, com a curadoria de Cristiane Tedesco. A mostra, a parte de um processo de memória dos antepassados de guerra, que inicia com a história de seu bisavô, que era um violinista de origem polonesa e fugiu lá para as bandas do Uruguai e teve a sua trajetória esquecida pelas novas gerações mais recentes da família aqui. O possível marco zero da exposição foi a descoberta de uma carta de seu bisavô. Nela, a guerra se deparou com a participação dele como fundador de uma importante orquestra em Montevidéu. É isso aí, então. Todo mundo convidado? Vamos falar agora da imagem de fundo do jornal de hoje? Essa imagem viralizou em todas as redes sociais. Ela é da cidade de Bom Jardim da Serra, uma cidade catarinense que registrou, hoje, sete graus abaixo de zero. Esta imagem foi escolhida porque o frio de verdade ainda não chegou aqui em Bento Gonçalves. É, e está previsto para o final de semana temperaturas como essas, muito frias, pois uma potente massa de ar polar gelado chegará à Serra Gaúcha. Há mais de 50 anos que não víamos uma situação dessa. E a previsão de neve é certa. Bento Gonçalves ainda está predisposta a essa situação, pois a chuva congelada já ocorreu ontem, no final da tarde. Agora só estamos esperando a neve, que, de acordo com o Instituto de Meteorologia, desta vez chega a Bento Gonçalves. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!